Música Super papo aqui no Cidade Viva, aparecem pessoas que sempre estiveram na mídia e essa de hoje, então, há muitos, mas muitos anos sempre esteve na mídia, no rádio, no jornal, na TV, eu estou falando é da Luísa Vitória Figueiredo, a Sulica, tudo bom Sulica, como é que vai? Bom dia, mais uma vez eu quero agradecer a vocês que fizeram no ano passado por mim, e eu espero também que vocês não se esqueçam de mim nesse ano. E por isso que a gente está aqui, porque você é sinônimo de garra, isso é exemplo de fé, de positividade, enfim, para quem não se lembra, a Sulica é produtora cultural, ela criou e coordenou grandes projetos na Fundação Cultural do Piauí. Hoje ela se encontra com câncer, não é isso, Sulica? Já há 5 anos que luta contra o câncer, mas continua uma mulher de fibra, nos recebeu com a maior energia, linda, maravilhosa, como sempre, estou vendo que as unhas bem feitas, tem aí, olha aí, adorno nos dedos, pulseiras, brincos, nossa roupa. Sulica, você ainda vai assim comprar roupa? Quer comprar suas roupas? Não, eu não vou comprar roupa, minha roupa, todo quem compra é a minha mãe que manda, mas eu vou de vez em quando, porque eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto muito da pessoa. Legal, mas toda semana faz as unhas, como é que é? É, toda semana manicurei aqui, faz minhas unhas, quando eu tinha um cabelo, minha cabeleireira vinha aqui, fazia cabelo, agora, mas não é porque eu não tenho mais cabelo, que caiu, que está muito bonito, que eu vou dizer que estou, não, eu sou muito feliz. É um estilo bonito, você ainda está muito charmosa, muito bonita mesmo, de verdade, né? É uma senhora grande, grandona, bonitona, vistosona. Eu gostaria de dizer que tem muitas pessoas incrédulas no mundo que a gente vive, no planeta Terra. O meu câncer começou na cabeça, depois foi para a mama, agora está nos dois pulmões, no fígado e nos ossos. Os próprios médicos ficam impressionados como é que eu ainda estou por aqui dando um trabalhinho para as pessoas do planeta, porque a minha quimioterapia é de cinco horas. Você estava falando que faz quimioterapia direcionada, por exemplo, quimioterapia para os pulmões. É de cinco horas. Nossa, sim. Eu faço cinco horas de quimioterapia. Para os pulmões, direcionada. Para os pulmões, aí depois eu faço a quimioterapia dos ossos. Quanto é o tempo dos ossos? Aí a dos ossos é rápida, é uma hora e vinte, uma hora e trinta, do fígado também é rápida. Eu não poderia deixar aqui. Tem efeito colateral? Bastante. Qual é o efeito colateral que tem, Sulinha? Olha, eu sou uma pessoa muito acesa, viu? Sou ligadona, apesar de tudo, gosto muito de ler, de estudar música, mas eu fico prostrada, a verdade é essa, na minha cama. Sem poder falar, muito fome, muito tontura. E agora eu não estou mais podendo andar, né? Porque já está descalcificando os ossos. O quarto é de casa, você anda, se deslobe. Ando aqui com minha amuletinha, com a cadeira de roda, mas nem por isso eu vou deixar de me cuidar ou de me querer bem ao meu próximo. Você sente saudade daquele tempo, Sulinha? É. Dos projetos culturais? Eu sinto muita falta do projeto Pixinguinha, do Bico do Prazer, do encontro de fogueira, eu sinto saudade. Mas, graças a Jesus, eu sinto na minha cadeira, ali no meu quarto, e eu tenho que pensar, não é verdade? Nos meus amores, que eu tive bastante. E quem não teve, não é? Vai pensar em quê? Aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer aqui ao Dantas, que é uma pessoa que não me abandona. O doutor Zé Lia de Arelião, a Sheila. E se eu for enumerar aqui, são muitos. Meus amiguinhos da Cidade Verde, você que ganhou uma fã de 92 anos. Que legal demais. E ela mexe no computador e tudo mais, né, Sulinha? A minha mãe fala com todos os netos, que tem netos que moram na Alemanha, tem que moram em Paris. Ela fala com todo mundo pelo computador. Eu não sei nada, nem tenho noção. O que é que você tira de lição da vida, né, já que você comandou muitas pessoas como líder, né, e tem muitas amizades, e agora tem um pouco de limite aqui no apartamento? Você dizer um pouco de limite é muita bondade. Bastante limite. Mas eu gosto de dizer que aquele capítulo 23, Deus é nosso pastor, nada nos faltará. Eu prego muito o desapego, o desapego das coisas terrestres. A sinceridade é muito importante. E não me apego mais a coisas materiais. Lógico que eu, né, é importante ter um apartamento arrumadinho, limpo. Aconchegante. Aconchegante. É que aqui tem muitos itens de enfeite, viu, mas tudo muito limpo, não tem um grãozinho de poeira. Cada vez que eu venho, já tem aqui essa fruteira aqui bonita, tem espelhos, são quadros. Eu gosto de muito de música, muito de Tom Jobim. Quando eu cheguei, tava tocando Gonzaguinha. É, gosto muito de Gonzaguinha. Então gosto, como eu já disse, repetindo, gosto de ler. E isso vai preencher no meu tempo, que não tem volta. Você arrependeu de uma coisa que não fez, o que fez? Não, não me arrependi nada. Você é muito resolvida de tudo. Se eu tivesse que fazer, eu acho que faria da mesma forma. E hoje eu me considero, as pessoas só riem lá no São Marcos. E lá onde eu faço a minha quimio, com a doutora Cristiane, que eu vou toda cheia de balangandã. É meu estilo, perua. Linda. Então eu disse, não, eu sou muito feliz. Apesar que não tem mais volta. Você pensa assim no dia da morte? Penso. E como penso? Você acha que tá próximo? Eu acho que sim. Porque cinco anos de sofrimento. Cinco anos de aconselhamento. Tomando quimio de cinco horas. Quem é médico sabe, né? Passando falta de ar, sem dormir à noite. Tomando remédio de 30 miligramas. Aquele remédio horrível, chamado Mofina. Eu tomo de seis em seis horas Mofina. Você te dou? Ah, eu tô aqui conversando com você, mas só Jesus sabe. Já tá descalcificando a coluna, já tá descalcificando o pé, as pernas, o joelho. Mas não tem nenhum problema. O meu coração e meu espírito é de Jesus. Você não tem medo da morte? Ah, mas por que eu vou ter? Eu até já disse, ó, quando eu chegar aí, você me trata bem, viu? E eu vou bem arrumadinha, porque eu não sei se lá eu vou encontrar meu parceiro, né, não? Olha aí. Quem é que sabe? Ninguém vê o que me dizer? E em 2012? O que você espera desse ano aí? A mensagem que você dá? O que você espera pra você? Realização pessoal? Rapaz, em 2012 eu espero muita energia. Que todas as pessoas sejam muito felizes, tenham muita saúde e humildade no coração. Pra que a arrogância não adianta. E o que eu peço a Jesus sempre é que me dê muita paciência e muita calma. Esse recadinho aí, viu, Amadeu? É pra você. Paciência e calma que a gente chega lá. Não, você vai chegar, vai andar, vai realizar as suas entrevistas como você fazia antigamente. É só ter um pouco de tempo. Eu já tô em outro plano. O meu plano já é a minha chegada a Jesus. Não tem um pontinho de esperança, de cura? Não, não existe. A minha chegada lá no São José, onde eu vou ficar pra eternidade. Não quero que ninguém chore, muito pelo contrário. É muita alegria que eu vou me encontrar com o pai, vou deixar de sofrer. Porque aqui, amor, se você me permite, é só muito sofrimento. A pessoa que tem câncer, como eu tenho, ela passa 24 horas, apesar de ter um tratamento, ah, o melhor que existe. Que a minha família me permite isso. Dando um beijo em você, eu estou beijando toda a população piauense. Porque às vezes eu saio, eu digo que me dou luxo. Às vezes de ir ao shopping, aí todo mundo, olha, eu tô rendendo por você, eu lhe vi na televisão. Olha, ah, mas que coisa boa. Como diz o monge Andrade, amar se aprende amando. Então, quando eu chego das minhas... É que daqui eu só vou pro São Marcos, lá pro doutor Cristiane. É muito difícil ir pra outro lugar. Mas eu sempre digo pra dona Jesus, que cuida de minha pessoa, que é uma secretária muito boa. Vamos energizar, não vamos baixar a cabeça. Não vamos nos zangar. Mas como eu sou humana, tem dia que eu tô assim, me revestrei, porque a dor é maior do que eu. Aí eu fecho a porta do meu quarto, ligo meu ar e vou escutar. O notável Caetano Veloso, que diz com muita propriedade, tempo, tempo, tempo. E eu tô esperando o meu tempo. Agora, a gente fez essa entrevista, foi sentada, mas por conta pra ficar legal, por conta do cenário. Mas Fulica tá aqui, olha aí. Linda, maravilhosa, grandona. Obrigada a todas as pessoas. Cadê? Valeu, Felipe. Obrigada, felicidade. Se agora você me permite. Energia! Vamos ser felizes! Não nos permita ser tristes. Felicidade é bom, eu gosto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.